Aplausos 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 Com essa ladrão da turma da cia Com o meu rio, com a lua e da tia Com o meu rio, com a lua e da tia Com essa ladrão da turma da cia Com o meu rio, com a lua e da tia Com o meu rio, com a lua e da tia Com o meu rio, com a lua e da tia Com a lua e da tia Com o meu rio, com a lua e da tia Com o meu rio, com a lua e da tia Com o meu rio, com a lua e da tia Se sempre o momento me guia Tenta me alcançar a carinha Por que eu vejo a um que eu queria amar A CIDADE NO BRASIL O mundo lá, fora, quem era eu? 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 O mundo lá, fora... E aí 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 E a E aí E aí E aí Tentendo quando me vejo, não dá pra dormir Sem jeito, limito, de um lado pro outro Então não me encaixar até aqui Eu vi no dia seguinte, que é ele que quis pra parar E só com tudo que move meu mundo pra me levantar Tirando essa parte da inquietude constante Um momento que dentro do meu já foi gentil Me faz voar, me lembrar Vem deitar comigo, vem deitar comigo Vem deitar comigo, vem Vem deitar comigo, vem deitar comigo Vem deitar comigo, vem Vem deitar comigo Vem deitar comigo Vem deitar comigo, vem Tchau, tchau.